E um grupo de moçambicanos esteve em nossa região para conhecer melhor as nossas rodovias. O objetivo é reduzir o trabalho feito, melhor dizendo, reproduzir o trabalho feito aqui no Brasil, que tem 14 mil quilômetros de estradas com concessões. Só para você ter uma ideia, em Moçambique são apenas 400 quilômetros. Vejam. A comitiva, formada por 10 pessoas, visitou o centro de operações de uma das rodovias concedidas em Itu. O grupo vai passar uma semana no Brasil aprendendo sobre o trabalho de concessão realizado pela Artesp, a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado de São Paulo. A impressão é boa. Tem estradas muito amplas, estradas são limpas, o tráfego faz-se passar com muita agilidade. Gostamos dos sistemas todos de ligação. O Estado de São Paulo foi escolhido pelos africanos porque, de acordo com a Confederação Nacional de Transportes, aqui estão 19 das 20 melhores rodovias concedidas do país. Segundo o responsável pela comitiva moçambicana, o país dele possui 400 quilômetros de concessão. A meta é usar o exemplo brasileiro para ampliar essa parceria entre governo e iniciativa privada. Queremos avançar, mas avançar firmes e daí que estamos em busca de experiências para não errarmos.